Luz baixa, madrugadinha... Sim, significa que nós já estamos na posição certa. Tadá! Hoje, o nosso quadro vai ser Na Cama com Ana Clara. Roda a vinheta! De cama com Ana Clara. Ah, você não viu isso ainda. Na cama. Não sabe a loucura. A Fernanda deitada nessa cama pra voar. Chegando em todos os lugares. Todos os lugares, ela ficava deitadinha. Muito bacana, esse meme ficou muito bom. Era muito bom, gente, você deitadinha nesse lugarzinho aqui, gente. É o lugar dela? Ó, tá faltando o Tadeu. Só falta... É, brota o Tadeu do lado do bem. Ela voando atrás do Tadeu também. Não, não acredito. Maravilhoso. Bom, a receita desse aqui, ó, receita desse quadro agora, eu não sei qual é, não sei qual é a finalidade, qual é o propósito dele, não faço a menor ideia. Só sei que a gente resolveu botar essa cama aqui, porque ia ser gostoso, tinha a ver com você e agora a gente tá super confortável aqui. Acredito que a gente precisa amar. É uma amostola, isso. É, eu acho. A verdade é isso. Acho que eles poderiam aderir. Eu também acho. Acho que ficaria muito mais confortável trabalhar daqui, pensar, planejar. As coisas aqui é muito mais confortável. Nossa, e descansa, e a gente pode refazer o quê? Fernanda dentro do BBB24 ao vivo. Não, ó. Isso não é pra qualquer um, não é pra qualquer programa. Bom, mas vamos lá. A gente pode fazer tudo o que a gente quiser nessa cama, a gente só não pode rir. Tá? O propósito desse quadro é tentar não rir. Então eu vou jogar umas situações aqui e aí vocês têm duas opções pra responder. Sim. Essa situação causa em vocês um preguiça. Sim. Ou cause em vocês uma vontade de sufocar. Um travesseiro. Um travesseiro. Quietinho, porra. Entendeu? Essas duas. Nossa. É, muito tranquilo. Eu acho. Eu acho que são bem tranquilas as duas. Não pode ser tranquilo, né? Bom, mas tudo bem. A gente só não pode rir. Tá valendo? E não pode ler, hein? Não. Era pra ter uma ficha aqui, mas não pode ler. Olhem lá pra frente, as duas, naquela câmera. Bom, primeira situação. Bia e seu sutiã de laranjas. Ela cortou umas laranjas e fez um sutiã, fez um brinco, fez um colar, fez um monte de... Fez uma saia, ela fez... Não tem aquele negócio da sacola de lixo? Sim. Pronto, igual, só que de laranja. E casca de laranja. Ah, é. Adoro! Ai, sabe, é umas coisas. Não precisa ser isso. Ai, a gente não pode rir, esqueci. Não pode, tá? As duas perderam, tem pontuação? Tem. Então já tô na frente. Droga! É o Brasil do Brasil, adoro! Para que elas adoram, elas amam. Bia planejando um sutiã com peitas de banana. É sequência? Sequência. Ou... Quetinha. Elas dormem e dormem. Giovanna do pezinho, de botinha, sem fazer nada. Abafa, 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 abafa. Só para. Abafa, para? Abafa, abafa. Vai abafar também? Não quer se comprometer. Não quer se comprometer. Ela vai abafar de leve. Giovanna com um pezinho, sem bota, ganhando todas as provas do líder. Maravilhosa. Isso daí eu também acho que maravilhosa é a resposta, gente. Mas aí não cabia. Você não disse que podia. Você disse que só tinha duas interpretações. Eu também acho. E aí, o que a gente faz? A gente muda a regra. Ah, tá. Ai, que maravilhosa. A gente muda a regra. É, nasceu, nasci, as meninas. Eles estão falando que só pode ir o soninho ou a bafa. Eu vou botar um outro. Arrasou. 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 Tem como, né? Porque isso daí, realmente, quando ela pôde, ela creu. Ganhou. Arrasou. Davi, enfeitando mesa para o oitagésimo oitavo café da manhã. Calma aí, calabreso. Estamos no oitagésimo oitavo dia, gente. Descansa. Cansado. Hoje é o dia oitória. De vitória. Já pensou? Diguei. Não, não pode. É. Bin sendo Bin. Abafa. É, abafa. Abafa. Mateus sendo Mateus. Ai, pode fazer os dois? Não pode rir, Ana Clara. Não pode rir. Para, para. Cunhã conversando com o Grilo. Dorme. Eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui. Já fiz muito disso aqui. Fez, né? Beijo, outro. Fernanda, você. Ministra. Que tem todo aqui, ó, um know-how de confeitaria. Sim. Maria Mole, é docinho de São Cosme e Damião ou é uma dica para a Lani? Não, Cosme e Damião. Cosme e Damião. Tá brincando com uma coisa séria. Eu? Não. Não fala isso. Não deixaram que não podia rir, não falei. Brincou com uma coisa séria, mas aí eu destemperei também, né? Tudo bem, tudo bem. E a calma do calabreso? Sabedoria ou cara de Buda? Calma aí, calabreso. Vocês sabem que isso virou um... Ah, eu soube que virou um hit do carnaval, tá? Virou, menina. Não, não. Esse é o comentário também, não vi nada do gênero. Não vi nada, nem quero. Menina teve música, Pizani se apresentou em... Eu soube que virou.